O Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia controlou um incêndio no bairro Canabarro. O fogo teria começado em um sofá, em uma casa localizada na rua Tiradentes, por volta de 15 para as 11 da noite de sexta-feira. Os bombeiros trabalharam no combate às chamas que se espalharam pela sala, evitando que se chegasse aos demais cômodos da casa. Mãe e filha que moram na residência foram encaminhados ao Hospital Ouro Branco porque sofreram algumas queimaduras e inalaram muita fumaça durante o incêndio.